Usar um dispositivo, né? Aí, ó, aqui tem muito mais clareza do que eu tô fazendo, né? Fico muito mais seguro de fazer isso aqui. Bom, ontem, ó, acho que foi ontem ou antes de ontem, não sei quantos dias faço. Mas eu deixei aqui formatando, acho que faz uns dois dias aí. E aí já tá formatado, não demorou tudo isso, mas eu tive mais o que fazer, né? E agora eu tô fazendo a instalação aqui de uma ferramenta, né? Seguindo um tutorial aqui. Usando essa ferramenta USB, pra quê? Pra criar um disco bootável, né? De instalação do Windows a partir da ISO que eu baixei do site da Microsoft, né? E aí a gente vai fazer isso, vai colocar e vamos ver o que vai acontecer, né? Porque, de fato, eu acho que o pior já passou. Agora tá fácil, ó. Deu certo aqui. E vamos ver, ó. A melhor coisa do Linux é esse apt, velho. Apt get, apt install. Isso aqui é muito prático. Muito prático mesmo. Então. Ah, cadê? Vamos ver aqui. O USB, né? Beleza. Vamos digitar aqui, ó. Isso aqui eu acho legal também. O USB. Agora eu tenho que pegar meu cartãozinho USB. Que, aliás, eu tenho alguns pendrives aqui, né? Que eu comprei. Na época que eu tava fazendo uns negócios pra instalar no... Pra colocar no Renegade, né? O pendrive que tava nele. Deu problema. Sei lá. Tem aqui uns vídeos no canal aqui disso aí. Eu comprei pendrive. E vi outro pendrive errado. Não sei o que. Eu acabei ficando com vários pendrives aqui de sobra. Esse aqui eu tenho o Ubuntu. O qual eu instalei aqui nessa máquina. E eu vou criar em um desses aqui, ó. Esse eu crio nesse aqui da SanDisk. Tem esse outro que é menorzinho ainda. Eu gosto muito deles. Então... Vamos ver se eles funcionam também. Que eu lembro que... Tinha uns pendrives desse aqui que não estavam nem funcionando. Aí teve um que eu comprei a mais e tal. Enfim, né? Vamos ver, ó. Já foi. 62 GB volume, né? Então vamos ver, ó. Vou pegar aqui de uma... Que é uma imagem ISO. Tá aqui no Downloads. Isso. Windows 10 brasileiros. Target device. Eita, peraí. Ah, tá aqui. É isso. Vamos ver aqui a instalação se tem mais alguma dica, né? Pra gente ver. Seleciona a imagem, né? A gente vem aqui. Já selecionei aqui, né? Flash disk. 57 GB. Caralho, ó. Acho que eu posso começar a usar esses pendrives pra guardar as coisas, velho. Esse HD externo aqui é uma bosta. O HD é bom, né? O meu problema é que ele falha muito. Então um pendrivezinho aqui com 60 GB já me ajudaria muito nos meus vídeos, ó. Então é isso. Vamos lá. Install. Vai ter que colocar aqui. Ah, deu erro. Ah, tá. Eu preciso desmontar o... Tô com ela montada aqui no Google. Um monte. Beleza. Instalar. Que coisa, hein? Nada funciona de primeira nesse segundo, né, mano? Isso aqui dá um desgosto na gente. Parece que ele tá falando pra reiniciar a máquina. Será, velho? Traz toda hora pra ele a p... Fica da puta, mano. Ah, não consigo fazer nada aqui sem passar raiva. Não consigo fazer nada sem passar raiva. Ah, é? E eu? Bom, o pendrive tava aqui. Eu cliquei com o botão direito. Um mount. Desmontei ele. E aí agora ele tá indo, tá ligado? Agora vai. Agora vai. Gente, que afobado, né, mano? Quero fazer logo. Pra poder ver se dá pra jogar um Age of Empires aqui, velho. Age of Empires. Age of Mythology, tá ligado? Nesses jogos aí que eu tenho, ó. Miriam. O bom desses sistemas de nuvem é isso, né? Eu comprei esses jogos já tem muitos anos, mano. O Age of Mythology deve ter mais de 10 anos que eu comprei ele. E eu ainda jogo, assim... Sempre dá vontade de jogar. É só ir lá na Steam, baixar, instalar. Já funciona, né? Porque eu lembro que na época que eu usava os jogos piratas... Nossa, dava... Toda vez que eu instalava o negócio, dava um trabalho, tá ligado? Esse aqui é bom que você só instala e sai jogando, né? Pra gente que não tem muito tempo, né? É disponível. E também, se eu tivesse um HD gigante, podia deixar as coisas tudo instaladas, né? Talvez aqui eu até consiga, porque eu tenho um SSD de 255 gigas. E eu tenho também... É... Uma unidade normal que eu acho que tem 1 tera. Então... Fica mais fácil a vida, né? O problema é que é Linux, né? Mas se isso aqui fosse um Mac, né? Aí era bom, né? Mas acho que no Windows já vai me ajudar com algumas coisas, né? O Linux é bom, é bom também. Mas tudo que eu vou fazer no Linux é meio difícil, assim, tá ligado? Tipo, eu não tô acostumado, né? Quando a gente acostuma com o sistema operacional, as coisas ficam mais fáceis. Então... Deixar ele trabalhando aí... E... Vamos ver, na hora que terminar, se vai dar certo esse negócio. Bom... É instalado, né? Agora, pelo que eu entendi, é só reiniciar esse trem. Vamos ver. Iniciar aqui e vamos ver o que acontece. Vou dar um restart. Eu vou te esperar. Onde quer que eu vá, te levo comigo. É... Vamos ver. Bum pu... É que eu tenho que apertar algum botão aqui, hein? Vamos ver se vai dar um boot menu. Tá plugado aqui, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Bom, aqui ele tem aqui, ó. Windows Boot Manager. Eu acho que é esse, né? Vamos ver. Tem lá, se é isso, hein? Vamos ver. Reparo. Usar um dispositivo, né? Acho que é esse aqui, né? Quando eu era adolescente, eu vivia fazendo essas coisas. De formatar computador. Fragmentar o disco. Então, uma brunhota, a gente dava umas mexidas no computador. A gente não tinha nada pra fazer, né? A gente ficava fazendo isso aí. Agora, hoje, eu não lembro mais, mano. Como é que faz? Você tá ligado, mudou tudo, cara. Primeiro que, na época, era um CD, né? Você pegava um CD e punha. Isso aqui não tem nem CD. Em computador, né? Vamos ver, né? Bom, parece que é isso, né? Vamos ver, ó. Instalar agora. Caralho, foi fácil, mano. Olha, foi fácil até demais. Que beleza, hein? Agora é só deixar instalando aí, né? Vamos ver que hora que termina isso aqui. Ó. Aceitar os termos, né? Instalar. Vamos ver a perá. Vamos ver.